Pancadão GD-SOM, a impressão sonora mais respeitada no Piauí HD Gummy Plays Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nosso bem Caio da Mídia Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pancadão GD-SOM, a número um do Piauí O som da sua reguia chato O do Piauí Que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu invento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você contra o mundo Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Se eu tiver eu e você contra o mundo Você contra o mundo перédone de seguidores, que não é coisa que a gente conquistou Obrigado.